O segundo erro, é um erro horrível que comete também, eu cometi muito esse erro, que é o FE, forçar a equalização, forçar, o cara está descendo e está forçando, está descendo e forçando, 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 está forçando porque já ultrapassou muito o time da equalização, aí ele quer forçar e vai compensando. E aí antes de ele resolver o problema do ouvido, naquela região ali, ele resolve pelas metades e já parte para um outro lugar onde a pressão vai só aumentando, e aí começa a sentir mais dor, vai acumulando dor, ou ele vai abortar o mergulho, ou ele vai romper o tímpano, basicamente assim. Então, nunca force essa equalização, porque quem vai sofrer mais com isso vai ser o seu tímpano, se ele sofre, você força, ele vai sofrendo, no final do dia, meu amigo, seu tímpano está arrebentado, no outro dia já inflama e vira uma merda. Então, nunca force essa equalização, aprenda cara, tenha na sua mente o time da equalização, tenha isso como base, talvez você não faça um mergulho profundo, um mergulho diferenciado, mas você sabe equalizar, já é o meio caminho andado, entendeu? Agora, você querer descer forçando, 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 é quase impossível. Então, lembre-se disso aqui, nunca force essa equalização. Começou a forçar, ou você vai abortar o mergulho, ou você de preferência fique totalmente na horizontal e pare de descer e tente equalizar. Quando você fica na horizontal, seu corpo vai descer bem mais lento, aí você consegue sim fazer o trabalho de equalização. Mas, lembrando, se houver alguma obstrução nas vias aéreas, ou alguma dor, sentir algum muco nos cavidades sinos e nos ceis da face, aborta o mergulho que não é para você. Aí tem cara que está gripado, vai para a água e começa a forçar, 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 forçar. Daqui a pouco, quem vai sofrer mais vai ser o tímpano. Se ele não se romper, pelo menos no mínimo vai inflamar, tá bom? Todo cuidado com isso é pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.